E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informadcom. Sou o Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês um excelente truque interessante que vai esconder arquivos e, principalmente, o conteúdo de um arquivo. Em diversos arquivos ele vai funcionar. Esse vídeo eu fiz com o título focado para Windows 10, mas funciona também em outras versões. Acontece que, quando o Windows vai fazer a leitura de um arquivo, pode ser uma imagem, pode ser um arquivo PDF, um arquivo do Word, um arquivo de texto do WordPad, não importa. Ele faz uma leitura desse arquivo, ele vai abrir o arquivo utilizando os softwares que ele tem para a abertura desse arquivo e, para isso, ele vai fazer uma amarração, por assim dizer, do software que abre com a extensão que esse arquivo foi criado. O truque consiste em mudar a extensão do arquivo. Não se prenda aos detalhes do que está no conteúdo. Por exemplo, vou abrir aqui contatos. Eu poderia ter criado uma página de contatos mesmo, mas é só contato 1, 2, 3, 4, 5, para vocês entenderem que eu clico em cima de contatos, eu abro o arquivo. Clico em cima de imagem 001, eu abro também esse arquivo aqui. A questão é, dessa forma que o Windows trabalha por padrão, ele abre os arquivos normalmente. Ele abre os arquivos normalmente, seja ele uma imagem, um vídeo, não importa. E aqui vai estar a extensão. O que nós vamos fazer é, eu tenho aqui um arquivo do WordPad, eu tenho aqui um arquivo de imagem e eu tenho aqui um arquivo de vídeo. Você vai clicar aqui em Exibir. Ao clicar em Exibir, vai mudar essa caixinha aqui, que está desabilitada, e você vai habilitar Extensões de Nomes de Arquivos. Você clica em cima dessa opção. Quando você ativa essa opção, ao lado do que você está mexendo, ele vai criar aqui e trazer para você a extensão. Cabe lembrar que é um truque e você tem que lembrar de qual é o arquivo principal. Por exemplo, o contatos ali é um txt, que é um arquivo do WordPad. Para deixar ele oculto da forma que eu falei, não é que o arquivo vai sumir, mas nós vamos impossibilitar de que a pessoa consiga abrir esse arquivo e ver os dados. Mesmo assim, com a extensão aqui, eu clico em cima e consigo ver os dados. O que nós vamos fazer agora? Mudar contatos. Então, clicar aqui com dois cliques rápidos, ou clicar em cima com o botão direito e venho em Renomear. E olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar ele aqui como uma JPG, ou seja, ele é um arquivo de texto e eu estou renomeando ele para uma imagem. Cliquei em Enter. Ele diz que se a extensão de um arquivo for alterada, o arquivo poderá se tornar inutilizável. Por isso que você tem que lembrar qual arquivo era ele. Ele é um txt. Então, beleza. Cliquei em Sim. Olha que interessante. O contatos, para quem não sabe do que se trata, vai pensar que o contatos é uma imagem, contatos.jpg, ou pela fotinha aqui, que é um JPG. Quando você clica em cima, ele fica JPG. Você poderia ainda depois voltar em Exibir e tirar a caixinha de extensões. Quem clicar em cima de contatos, olha o que acontece. Ele vai utilizar aqui os softwares que fazem a abertura desse arquivo como contato. Então, o contato.jpg não vai abrir, não tem nada. Não consegue ver, porque ele é uma imagem. Mas ele não é uma imagem, nós sabemos disso. Então, o que você vai fazer? Exibir de novo. Vem em Extensões. Volta aqui, botão direito em cima dele. Renomear. Tá, JPG. Tiro. Txt. Clica em Enter. Ele diz que se eu renomear aqui for alterado, ele pode ser inutilizável. Clica em Sim. E olha o que acontece nesse momento. O arquivo está aqui sendo aberto normalmente. Vamos fazer aqui a mesma coisa no Imagem. Imagem001.png. Ela é uma imagem PNG. Então, renomear. Vou tirar ela aqui e vou deixar ela como Txt. Imagem Txt. Lógico que o nome não vai bater aqui, né? Porque Imagem Txt não ficaria legal. Mas só para teste. Clica aqui em Sim. Já mudou aqui a fotinha para um WordPad. Vou clicar em cima dessa imagem. Olha o que aconteceu. Um baita de um erro aqui. Um baita de um erro. Não abre. Não dá para entender nada. O que está acontecendo com esse arquivo? O que aconteceu com ele? Mas não tem acesso aos dados, que é o que eu queria fazer e esconder. Então, não tem o que fazer aqui. Vamos mudar de novo. Vamos renomear. Volto aqui para PNG, que é o arquivo padrão. O arquivo que é verdadeiro aqui. PNG, ENTER, SIM. Dois cliques rápidos. E agora a imagem vai abrir. Mesma coisa eu poderia fazer com esse vídeo, que é MP4. Mudar para MP3, para JPG, para PNG, para TXT, PPT. Não importa. Ia mudar aqui a extensão, o arquivo não ia abrir mais. Voltei para MP4, ele voltaria a abrir. Então, esse é um truque básico, interessante, mas que se você quiser esconder alguma coisa aí, você vai conseguir de uma forma bem rápida, bem fácil e bem simples. Basta que você saiba qual é realmente o arquivo verdadeiro, a extensão dele, para que você também não se confunda e deixe de abrir um arquivo importante. Então, faça isso aí e vai dar super certo, beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima!